Fala meus amores, eu sou o Rick Verona, está no ar mais um Chonados por Joelma e hoje é aquele dia de dar um puxão de orelha nos fãs é aquele vídeo chatinho que a gente não traz muita brincadeira porque tem vídeos pra brincar, vídeo pra interagir e vídeo pra falar na lata tá na hora da gente conversar sobre o futuro da carreira da Joelma e sobre o que tá acontecendo com os fãs ultimamente que tá bem preocupante roda a vinheta que está no ar o Chonados por Joelma sobre o Precisamos Conversar Bom, e se você é um daqueles fãs que vem no canal só pra anotar a palavra da promoção Chonados por Chonados, você concorre a esse kit que tá passando na sua tela lá no final do ano a palavra já está passando aqui, você pode anotar e sair Se você é um fã do canal, um fã meu que seja, um fã da Joelma agora a gente vai ter que falar um pouquinho mais sério Gente, na última semana, depois desse post da Joelma no Instagram os fãs enlouqueceram pelo fato da Joelma não participar do Combate que é um evento que a Anitta promove, já promoveu uma vez, eu acho acho que essa é a segunda vez, né, se não me engano e as convidadas seriam Cláudia Leite, Carol Conká e Joelma a Joelma recusou o convite pois está gravando o novo EP e produzindo o clipe que ela quer lançar agora no final do ano ainda bom, vamos começar o assunto então veio uma grande quantidade de fãs a reclamar que a Joelma estava perdendo uma grande chance perdendo uma aparição enorme e logicamente a Anitta é uma pessoa que tem muita mídia e a Joelma ia dar uma alamancada com certeza estando ali competindo com a Anitta fazendo o programa junto eu só queria entender o lado de vocês que se dizem fãs, né porque tem gente que está me assistindo que apoia a Joelma na causa da gravação do EP e da gravação do clipe e tem gente que apoia a Anitta ou está contra a Joelma enfim, nada a ver com a Anitta no caso por que vocês pedem tanto para a Joelma gravar músicas novas gravar um CD novo, gravar clipes novos e a mulher decide largar tudo até a participação com a Anitta para poder produzir o EP que você encheu o saco para uma caramba para ela poder gravar ela vai parar, ela está gravando, ela está produzindo clipe, EP e daí você vem e diz porra Joelma, perdeu uma grande chance mano, tu decide ou as músicas ou a participação ah, mas ela tem tempo de sobra ela pode muito bem lá fazer uma participaçãozinha e tal cara, isso é uma decisão da mulher ela tem o direito de querer ir como não ir é apenas um show isso que a Anitta promove e como a mesma postou no Instagram da Joelma a própria Anitta foi nos comentários do Instagram da Joelma onde vocês estavam disseminando um ódio nojento um ódio que não é de fã uma coisa ridícula o que muitos de vocês fizeram lá no Instagram da Joelma falando mal e dizendo que a carreira dela vai de maior pior e que ela não aproveita a oportunidade foda-se, ela não aproveita a oportunidade é o direito dela agora teve muitos fãs que criticaram dizendo que a Joelma não está conseguindo alavancar a carreira porra gente, a gente acabou de ganhar o prêmio Multishow de melhor show como assim não alavanca a carreira? ganhamos o prêmio de homenagem à artista nacional na festa da música nacional em Porto Alegre no começo do mês, no final do mês de outubro como assim a Joelma não está recebendo premiação? ela está recebendo indicação direto vocês têm que... lança uma música, lança um CD a gente consegue botar lá em cima nas paradas e daí a Joelma nega um pedido que é um show, que pode acontecer a qualquer hora a qualquer momento, ela pode ir participar Anitta chama mês que vem, ela pode ir ela já não vai ter mais o EP pra gravar então para de encher o saco para de achar que a Joelma gira em torno de vocês a Joelma não gira em torno de vocês e eu vou ser bem sincero agora tem uns que vão vir e vão dizer ai, olha só quem está falando aquele que fala mal das roupas dela fala mal das músicas fala que eu estava falando mal dela nos vídeos e agora estou defendendo existe uma coisa entre falar mal já vou até deixar explicado existe falar mal existe criticar e existe a crítica construtiva tem músicas que eu não gosto assim como vocês não gostam eu não gosto de rubi tem gente que não gosta de a festa começou tem gente que não gosta de não ter amor tem gente que não gosta de chorar no coração tem gente que não gosta eu por exemplo, amo essa roupa que está aparecendo aqui muitos de vocês odeiam, não odeiam? eu amo essa roupa é questão de opinião opinião é igual cada um tem o seu e dá a opinião que quer eu criei o canal graças a Deus está fazendo muito sucesso graças a muitos de vocês muitos outros vêm só para criticar e comentar e falar mal continue falando mal continue dando visualização porque ó estou ganhando dinheiro em cima de vocês voltando ao assunto não é porque eu faço uma crítica construtiva ou que eu analiso os erros de um DVD e as qualidades de um DVD porque as pessoas me dizem assim ó tu faz análise para falar mal 90% da análise é mostrando os melhores momentos do DVD vocês são muito críticos sobre o que eu faço no YouTube sendo que 90% do que eu faço 99% se não 100% é a favor da Joelma se eu critico um vestido debaixo do mesmo céu que a costura estava mal feita estava mal feita o Marco Brandão e o o o o maquiador da Joelma aparecem no vídeo aparecem não era para aparecer está errado eu vou criticar e ponto final mas é uma crítica construtiva eu não venho aqui no canal para falar assim ó nossa eu sou mil vezes a Sônia Abrão do que a Joelma nossa como a Joelma é uma vaca como a Joelma é uma nojenta não meu amor não existe isso aqui no YouTube eu venho por uma causa que é isso aqui ó chonados por Joelma o meu amor por ela é muito maior do que muita gente fala aqui no YouTube beleza? então eu não vou entrar em discussão com vocês sobre eu sou fã ou eu não sou fã eu sei eu sei aqui dentro de mim o quão fã eu sou da Joelma beleza? e só para terminar o vídeo para não ficar tão longo e para vocês entenderem bota a mão na consciência antes de ir no Instagram dela e fazer comentários desse tipo de que perdeu a oportunidade de que a carreira não está alavancando porque eu vou ser sincero se eu fosse a Joelma se eu fosse a Joelma eu pararia com a carreira hoje eu apoio a Joelma a parar com a carreira se for para continuar da forma que está sendo que vocês maioria não estou falando de todo mundo que está me assustindo estou falando de uma grande parte que está lá naquele Instagram assim ó vocês tinham que estar lá defendendo gente na real vocês não tinham nem que estar lá vocês tinham que estar voltando para o melhores do ano que acontece no final do ano porque daí Joelma não ganha melhores do ano aí os fãs não votaram mas estão lá criticando sentando pau na mulher né então gente ó bota a mão na consciência que pensa a gente que gosta da Joelma de verdade fica mal quando lê os comentários tu pensa quando ela lê os comentários e ela lê os comentários de fã clubes daqueles que se dizem fãs dela é difícil é complicado eu não consigo defender tá entendendo eu não consigo defender porque é uma coisa que se ela parar eu vou ter que entender porque eu não aguentaria o que ela está passando agora sinceramente ela quer ter o quarto filho vocês estão sabendo disso e eu digo uma coisa para vocês se continuar do jeito que está com a crítica e a Joelma acabar engravidando se Deus quiser ela vai conseguir ela vai parar com a carreira ela vai parar com a carreira e vocês vão ter que aturar de uma forma ou de outra tá bom então eu só queria pedir uma coisa para vocês eu também estive lá no Instagram da Joelma e falei que ela ia perder uma grande oportunidade eu falei depois eu fui lá e refiz o meu comentário porque eu achei desnecessário eu achei desnecessário ela perdeu uma oportunidade lógico que perdeu mas é apenas um show você tem que colocar isso na cabeça é um show vai acontecer de novo ela pode ir de novo ela está gravando o EP deixa ela se dedicar ao EP deixa ela se dedicar ao clipe beleza espero que vocês entendam esse é o meu ponto de vista agora chove os comentários fala o que vocês quiserem compartilhem com os amigos se gostarem do vídeo não se esqueçam toda quarta e todo sábado tem vídeo novo aqui no canal um beijo para vocês e a gente se encontra tchau